A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nascida em Trajano de Moraes, interior do Rio de Janeiro, em 5 de janeiro de 1920, Carmelita Madriaga, aos 15 anos, já trabalhava na cidade do Rio de Janeiro como empregada doméstica do cantor Francisco Alves. Numa festa, ele a fez cantar para os convidados, entre eles Carmel Miranda, que incentivou a iniciar uma carreira. Vem no bola, meu bem, uma alegria infernal, todos são de coração, boliões do carnaval, sensacional. Se apresentou como caloura no programa de rádio de Ari Barroso, saindo-se vencedora. Adotou o nome artístico de Carmen Costa e passou a cantar profissionalmente e a fazer dupla com cantor e compositora Henricão. Seu primeiro sucesso foi Está Chegando a Hora, versão da canção mexicana Celito Lindo, nos anos 40. Por isso não quero lembrar Quando partir o meu grande amor Ai, 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 ai Está chegando a hora O dia está bem, ai, ano meu bem Eu tenho de ir embora Ai, 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 ai Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça nasce do Alambique E água vem do Ribeirão Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça nasce do Alambique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga E tudo mais não faz falta não Pode me faltar o amor Isto até acho graça Só não quero que me falte A gostosa da caixada Em 1945, casou-se com o norte-americano Hans Van Koller E foi viver com ele nos Estados Unidos Nos anos 50, voltou ao Brasil e conheceu o compositor Mirabó Pinheiro Com quem viveu um romance de 5 anos E com quem teve sua única filha Silésia Juntos, tiveram sucessos como Cachaça não é água não Quando foram acusados de plágio e obsessão Você roubou meu sossego Você roubou minha paz Com você eu vivo a sofrer Sem você vou sofrer muito mais Você roubou meu sossego Foi uma das primeiras que eu ouvi E até não... Acho que pela história dela O que fala ali E... A forma dela cantar Isso me prendeu bastante Então foi uma das músicas que... Que foi uma das primeiras que eu consegui ouvir E já decorar E tudo Já não é amor Já não é paixão O que eu sinto por você Desta mesma época Foi o samba-canção de Ricardo Galeno Eu sou a outra Que retratava uma situação Que a própria Carmen vivia E anos depois Assumia Um sucesso polêmico e inesquecível Da grande Carmen Costa Eu sou a outra Na vida dele Que vive igual uma praça Por lhe faltar Sem casa Ele é casal E eu sou a outra Que mundo de fama Que a vida ingrata Maltrata E sem dó Cobre de lama Quem me contenda Como se condena uma mulher perdida Só me vê Na vida dele Mas não vê na minha vida Não tenho nome Trago o coração ferido Mas tenho muito mais classe Do que quem não soube Prender o marido É uma necessidade Para o artista Fazer esse resgate Conhecer O que antes dele aconteceu E isso a gente Atualmente Não temos essa oportunidade Esse conhecimento Por conta de falta De informações Na verdade Que vive igual Uma praça Por lhe faltar Tudo em casa Ele é casado E eu sou a outra Que o mundo de fama Que a vida ingrata Maltrata E sem dó Cobre de lama Entre o seu repertório De clássicos da MPB Podemos destacar Está chegando a hora De Rubens Campos Só vendo que beleza E casinha da marambaia De Rubens Campos E Henricão Chamego De Luiz Gonzaga Polêmica De Ataúfo Alves E Cachaça não é água não De Mirabou Quando chega o verão Eu sento na varanda Pego o violão Começo a tocar O meu moreno Que está sempre bem disposto Senta ao meu lado Também a canta Eu tenho, eu tenho Uma casinha Lá na marambaia Fica na beira da praia Só vendo que beleza Tem uma trepadeira Que na primavera Fica toda florecida De trinco e de princesa Quando chega o verão Eu sento na varanda Pego o violão Começo a trocar O meu moreno Que está sempre bem disposto Senta ao meu lado Também a canta Quando chega a tarde O bando de andorinha Vou e levoada Fazendo o verão E lá na mata O sabiabor cheia Linda melodia Pra alegrar meu coração E às seis horas O sino da capela Faz as badaladas Eu vejo a Carmen Costa Muito contida O sorriso leve Os movimentos Bastante contido E o que mais Foi difícil É não encontrar Material Vídeo Para que eu pudesse Me basear um pouco mais Nas atitudes dela Gestuais As expressões Então Eu encontrei Muita dificuldade Nos materiais Não encontrar material Que eu pudesse ver mais Um pouco de Carmen Costa Saber um pouco mais dela Acende-me este cigarro Por favor Enche-me o copo outra vez Da tua bebida Quero afogar na bebida Um grande amor Amor Que foi a derrota Da minha vida Deixa Acabar Quem quiser Me censurando Que eu faço Coração de mulher Também sente o fracasso E quando O vício envenena As entranhas da gente Não temos sequer A noção Do que é ser decente Deixa A cantora também participou de vários filmes Como Pra lá de boa Em 1949 Carnaval em Marte De 1955 Depois eu conto Em 1956 E vou te contar No ano de 1958 Passou uma temporada Em Los Angeles Em Nova York Esteve presente No concerto histórico Do Carnegie Hall Que marcou a bossa nova Nos Estados Unidos Em 1962 Carmen chegou lá Embora seja pouco citada Ajudou a afirmar o nome Do Brasil E da bossa nova No exterior Excursionou pela América Latina E manteve a sua voz serena E coerente com suas conquistas Até a sua morte Foi homenageada No programa MPB Especial Da TV Cultura De São Paulo Gravado em 1972 No qual o artista carioca Interpretou canções De grande sucesso Com Paulo Marques Gravou LP A música de Paulo Vanzolini De 1974 O que acontece? A gente acaba indo buscar Outras informações Não só Na época De Carmen Costa Mas aí abre um leque Para a gente Na curiosidade De conhecer De saber Mais Sobre aquela época Mais sobre os artistas Daquela época Fatos Que aconteceram Então Para mim Acrescentou Muita coisa E eu estou maravilhada Com tanta informação Que a gente tem Que por ser artista Deveríamos saber mais E acabamos não sabendo Então isso para mim Acrescentou muito E eu estou maravilhada Com o que eu venho encontrando Sua última gravação Foi com o cantor Elimar Santos De quem era convidado especial A alguns shows Em 2003 A Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Tinha aprovado Um projeto De iniciativa Do Museu da República E foi tombada Patrimônio Cultural Do Brasil Para a ocasião Compôs a música Tombamento Que cantou Para o então Ministro da Cultura Gilberto Gil O sapiá Também mudou seu ninho Eu já não ouço A sua canção As andorinhas Forem negoadas Quebraram-se As portas Do meu violão E há quem diga Que isto é desumano E eu não mereço Tanta ingratidão Quero que volte Como antigamente Para dar O nego ao meu coração Em 2004 Fez um show No Centro Cultural Da Justiça Na Cinelândia RJ Na série Cartão Postal Da MPB Um dos grandes nomes Da época de ouro No rádio no Brasil Continuou atuando Até o fim da vida Apresentando-se anualmente No Baile Popular Do Carnaval Carioca Na Cinelândia Centro do Rio de Janeiro Morreu no Hospital Lourenço Jorge No Rio de Janeiro Aos 87 anos Depois de alguns dias internada Teve insuficiência renal E parada cardíaca Às 6 horas da manhã Do dia 25 de abril De 2007 É quem foi que disse Que a vila Vive hoje em silêncio profundo Quem foi que disse Que a vila Não tem mais serestas E nem vagabundo Há sempre uma roda de samba E um violão em Vila Isabel Há sempre um trovador Cantando um samba Do saudoso Noel Foi numa casca de banana Que eu visei, visei Escorreguei Quase caí Mas a turma lá de trás Gritou Sem nego Bebo aí Sem nego Bebo aí Foi numa casca de banana Que eu visei, visei Escorreguei Quase caí Mas a turma lá de trás Gritou Sem nego Bebo aí Sem nego Bebo aí Se a gente está no bonde Ou mesmo na rotação Falando um pouco alto É falta de educação Se entra no boteco Pra tomar um paradis Sim Sem nego Bebo aí Sem nego Bebo aí Foi numa casca de banana Que eu visei, visei Escorreguei Quase caí Mas a turma lá de trás Gritou Sem nego Bebo aí Sem nego Bebo aí Foi numa casca de banana Que eu visei, visei Escorreguei Quase caí Mas a turma lá de trás Gritou Se a gente está no bonde Ou mesmo na rotação Falando um pouco alto É falta de educação Se entra no boteco Pra tomar um paradis Sim Sem nego Bebo aí Sem nego Bebo aí Eu diria que ela foi uma guerreira Uma vitoriosa Ela encarou Com segurança Porque naquela época Ela viveu um amor Proibido Que ele era casado E ela encarou isso De frente e peito aberto Cabeça erguida Com todo o sofrimento Com todas as dificuldades Que ela teve Eu acho que ela foi uma vitoriosa E uma guerreira E uma guerreira E uma guerreira mesmo Nossa homenagem para uma mulher que pela luta garra e dinamismo Veio de baixo Sofreu muitas discriminações E se tornou um dos maiores ícones da música popular brasileira A imortal Carmen Costa Quem parte leva a saudade de alguém Que fica chorando de dor E por isso não quero lembrar Quando partiu Meu grande amor Quem parte leva a saudade de alguém Que fica chorando de dor E por isso não quero lembrar Quando partiu O meu grande amor O meu bem, eu tenho que ir embora Quem parte leva a saudade de alguém Que fica chorando de dor E por isso não quero lembrar Quando partiu o meu grande amor Ai, 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 ai Tá cheioando a hora O dia já vem vaiando o meu bem Eu tenho que ir embora Ai, 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 ai Tá cheioando a hora O dia já vem vaiando o meu bem Eu tenho que ir embora 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 Eu tenho que ir embora